Olá pessoas lindas, bem-vindas ao meu canal Dicas da Maga e hoje eu vim trazer aqui uma dica maravilhosa que é como remover o fundo do seu vídeo pelo enxote. Agora o enxote tem essa ferramenta de remover o fundo, né, fazendo o chroma aqui você vai ter que estar usando ainda o fundo verde, amarelo ou azul, mas você já consegue fazer todo esse processo agora pelo enxote. Então antes de iniciar aqui o nosso tutorial, não esqueça de deixar o seu like, comentário, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Então vamos lá para o tutorial? Então primeiro você vai baixar o enxote, né, se a gente tiver baixado ele no seu celular daí você vai clicar nele. Você vai vir aqui em vídeo, vai clicar, vai vir em novo e você vai escolher o fundo que você quer então você vai vir aqui em foto, se acaso for uma imagem foto, né, ou se for um vídeo, por exemplo, de background aí você vai vir em vídeo mesmo aqui, já pega o vídeo que você quer. No meu caso aqui eu vou usar o fundo que é uma foto uma imagem aqui que eu fiz download, então ela tá aqui, eu vou clicar nela venho aqui nesse Vzinho aqui embaixo olha ela aí eu vou usar essa imagem aqui e você também tem essas viradas aqui no canto aqui, né, essas bordinhas aqui do canto que tá em branco, eu posso trocar elas de cor ou se for para o YouTube eu posso aumentar ela. Eu venho aqui em Canvas clico nela, ó, e eu posso fazer isso aqui, aumentar ela com as pontas do meu dedo, ó então eu vou aumentar ela assim ou você poderia tá trocando as cores, né mas então ok, aqui eu aumentei, você vem aqui no V daí, para nós podermos remover o fundo do vídeo que queremos usar nós vem aqui, ó, em PIP você clica nele e você já vai escolher o vídeo que você quer aqui tá no caso tá em fotos, mas eu vou pôr aqui vídeo e vou pegar aqui o meu vídeo com fundo amarelo ou pode ser verde, azul, eu costumo gravar no fundo amarelo, usar o fundo amarelo então olha aqui, meu vídeo já está aqui, ó vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem e vocês verem aqui que na beiradinha aqui, ó está mostrando um pedaço da geladeira, né, que a parede acabou aqui, ó então antes eu vou recortar ele então aqui eu vou recortar ele, que essa beiradinha ficou mostrando a parede vou cortar um pouquinho para cá também e olha aí, já sumiu a parede dali agora nós vamos fazer o croma aqui no enxote, ó vocês veem que tem várias opções aqui, ó então você vai vir aqui em croma você vai pegar essa setinha que tá aqui, esse círculo, ó e vai puxar aqui para o lado que você quer que ele seja removido aqui no caso é o amarelo e aqui, ó, você vê que ainda tá meio falhadinho, né mas você vem puxando aqui, ó, força, ó e ele vai ficando limpinho, ó e aqui é só as sombras embaixo, ó mas você nem precisa tá mexendo aqui na sombra só você puxar ali, ó, que você vê que ele ficou limpinho e você vai arrumar o seu vídeo aqui onde você quer encaixar ele aqui no na parte que você quer, ó muito legal que você já consegue fazer tudo aqui pelo enxote mesmo que antes você teria que fazer lá no VivaCult, né e depois se você é acostumado a mexer no enxote trazer aqui para o enxote ou então fazer no KineMaster e trazer para o enxote também agora você consegue fazer tudo isso aqui direto no enxote, ó por exemplo, aqui eu já removi o fundo e agora eu vou editar o meu vídeo então se eu quero alguma animação aqui no meu vídeo eu venho em sticker então muito legal essa função vai ajudar bastante nós a editar nossos vídeos, né é de escola do YouTube mesmo, né então GIF, sticker e vou pôr aqui umas flor muito legal mesmo eu estou amando essa função aqui do enxote e poder fazer tudo aqui pelo enxote sem ter que estar passando em dois, três aplicativos você pode estar editando ele como você já é acostumado a mexer no enxote, né pode pôr o texto então depois de que você terminar de editar o seu vídeo colocar tudo que você quer, né se quiser colocar letras, né texto, mais figurinhas é só não esquecer de salvar o seu vídeo que ele vai estar salvando a sua galeria, né vou colocar aqui também umas borboletas então muito legal essa função do chroma key aqui no enxote que você já consegue editar o seu vídeo completo pelo enxote inclusive fazer aqui já o background no seu vídeo, mesmo fundo animado você pode estar editando o seu vídeo como você já é acostumado a fazer por exemplo, vou colocar aqui dicas da magra então esse foi o nosso vídeo de hoje é bem curtinho, eu só quis compartilhar aqui com vocês mais essa ferramenta que tem agora no enxote que vai ajudar muito nós, principalmente editar os nossos vídeos de escola e do youtube então se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like comentário, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não é inscrito tchau 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 Obrigado.